Fala galera, aqui quem fala é o Fabinho Detonadista Bom, vou estar ensinando a vocês a como conectar o Xbox 360 a X-Link Kai Que é uma rede alternativa live, né, pra vocês jogarem online gratuitamente sem serem banidos Esse tutorial funciona para Xbox travado, destravado, banido e por aí vai Bom, primeiro de tudo, conecte o seu Xbox ao seu roteador utilizando um cabo de rede E depois vem aqui no Team X-Link, né, clica aqui em Downloads E baixa o programa X-Link Kai Depois de vocês terem baixado para o seu computador, clique aqui em Singup Preencha aqui o seu username, né, que no caso é a X-Tag que vocês vão passar para os amigos de vocês Para vocês adicionarem, né, para os seus amigos adicionarem vocês Põe aqui a sua senha, né, confirma a senha O e-mail, o endereço de e-mail, eles não estão aceitando mais Hotmail, MSN, Live e Yahoo Então você pega e põe sua conta do G-E-mail, né, que na verdade é do Google também, né Aqui localização, você põe Brasil Aqui a idade você põe sua idade E aqui a sua banda de internet você põe mais que 1024 Põe esse console que você tem E dá um alô Dá um submit, aqui desmarca essa caixa Bom, depois disso, entra no seu e-mail No seu e-mail No meu caso é Gmail É normal Tem que ser a conta do Gmail, ok, senão eles não aceitam Aí você clica aqui em... Vai ter esse link, né, que vocês vão receber e clica aqui nesse link Né, pra confirmar o seu registro Né, no meu caso falhou, né Porque eu já confirmei antes Bom, depois de você ter embaixado e feito o registro Né, depois de você ter embaixado o programa e feito o registro no site Vamos instalar ele Aqui, normal Aceito, next, next, toda aquela baboseira, next Beleza Né Detalhe É, pra você jogar É... Você tem que ter O ping abaixo de 30ms É, e o... Xlink-K, ele não funciona É, com Speed, né Provedor de internet Speed Que agora é vivo Ele não funciona Eu já testei Vieram os técnicos aqui em casa E falaram que é porque eu uso CD pirata E não é verdade Isso aí é tudo baboseira deles E eu uso o net e funciona perfeitamente Ok Bom, depois de você ter instalado Vocês vêm aqui É, achem o Xlink-Kai Né Clique aqui em Configure-Kai Mas antes Vocês vêm em Propriedade Compatibilidade Põe aqui Executar esse programa Em modo de compatibilidade Põe o Windows XP Service Spike 3 Executar esse programa como administrador Se você Não fizer isso Ele vai dar Este erro aqui Ele vai alegar a falta de Erro de inicializar A biblioteca SP SDK Acho que é isso Bom, vamos voltar aqui Configure-Kai Faz É só pra mostrar o erro mesmo Ok Ele funciona Perfeitamente no Windows 7 Fazendo desse modo Dá um OK Aplicar Bom, agora vocês vão entrar no seu No roteador de vocês E vão pôr esta porta aqui Né Nos dois Né Não se preocupa Vai ter Vai ter Uma lista Eu vou deixar tudo na descrição O site do programa É um site que permite Que tem todos os roteadores Né Na verdade Que é um tutorial Pra você abrir a porta do seu roteador Né Esse site tem todos os endereços De todo o roteador E até ensina Bom, aqui se você não tiver É um roteador Um A opção aqui Bolt no seu roteador Você tem que criar uma Porta TCP E outra UDP Aqui você põe Xlink-Kai Né Aqui É o endereço IP do seu computador Eu vou pegar aqui É Cadê Aqui É só você pegar o endereço Do IP do seu computador Né Que vai direcionar pra ele É ele que vai receber É Os dados Né Do Xlink-Kai E os dados do console Né E clique em Save Settings Criou a porta UDP Cria uma outra TCP Utilizando É Esse Mesmo método Que eu tô ensinando pra vocês Agora se você Tem essa opção aqui Bolt Ele vai criar Pras duas De uma só vez Então clica aqui em Save Settings Né Isso é necessário para Abrir Isso é necessário Para que o Xlink-Kai Não dê nenhum Tipo de problema Né Então é necessário que você Abra as portas do roteador Né Pra que o Xlink-Kai Não dê nenhum tipo de problema De mal conexão Essas coisas Bom Espera que as configurações Salvarem Beleza Bom Agora vocês vêm no Xlink-Kai Aqui Configure-Kai Espere ele Iniciar aqui Ele vai dar um erro Dá um OK Aqui deixa tudo como está Né Aqui você Põe sua placa de rede Né E aqui Só muda a X-Tag Você põe o seu X-Tag E seu password Que você Cadastrou Lá no site Ok Clique em Save Normal Depois de você ter clicado Ele vai abrir O Xlink-Kai automaticamente Para você No meu caso Ele não abriu Então eu vou ter que vir aqui Manualmente E abrir aqui Por aqui Beleza Aqui ele vai Vai estar todos os usuários Você vem aqui Nesse Network Rehabilit Vai estar Aqui tudo certo Esse Not Yet Aqui não precisa se preocupar Não Clica aqui nesse globo Põe aqui o seu X-Box 360 Põe aqui Os tiros de primeira pessoa Né Que são os mais jogados Vem aqui em Call of Duty Black Ops 2 Né Que é o mais jogado atualmente Pera aí Deixei ele carregar Normal Beleza Opa Entrei no Call of Duty World at War Não era para entrar Era para entrar nesse aqui Black Ops 2 Se ele carregar Aí Aí você clica aqui Em América Latina E aqui eles Criaram uma sala Né Vai estar as arenas Tudo aqui Bom É isso aí galera Aqui tem o chat Tudo né Para vocês Convenç Conversarem Conversarem Hoje está foda Então Aqui tem o chat Para vocês Conversarem E aí É só vocês jogarem Ok Bom Agora eu vou gravar o vídeo Mostrando Que está dando para jogar Ok Você Detalhe Você tem que jogar Em System Link Né Todos os jogos Que tem System Link Se não Se não Você não vai dar Ok Bom É isso aí galera Espero que vocês Tenham gostado Desse tutorial Ok Bom O X-Link K Como eu já falei Só funciona na net Né Vocês testem aí Para ver qual provedor de internet Funciona E me mandem nos comentários Para ir atualizando É o tutorial E até o próximo vídeo Falou Um grande abraço